Ó, cinco motivos, vamos lá, para vender no Mercado Livre. E vamos lá. Ale, por que você tá falando tudo isso? Porque vai dar trabalho. E vai ter uma frase bonita pra vocês, já já, que eu separei. Tá bom? Ó, o Mercado Livre é 45% das vendas do e-commerce, como eu já falei pra vocês. Isso representa mais de 45 bilhões de reais ano, tá? Os caras são monstros, você tem que calar, tá? Outro ponto, vende de tudo. Cara, de tudo. Ele vende de tudo. Todos os nichos que você pesquisar, ele vende. Ale, como é que eu vou saber se ele vende mesmo? Vem aqui, ó. Vai lá, entra lá no Mercado Livre, ó, Mercado Livre. Eu sempre gosto desse exemplo, né? Então, chocadeira. Opa. Ó, chocadeira. Tá aí, ó. Se a gente puxar aqui, se eu entrar, vou abrir as dez primeiras. Aqui, ó, mais vendido, o homem, o cara tá com o mais vendido. Vendeu 966 chocadeiras. É pra chocar o ovo, velho. Põe o ovo lá, fica na temperatura certa. Aí eu brinco, né, que só não vende saco de prego. Saco de prego não vende, tá, gente? Não vende nada, mas a caixa de parafuso já vende. Sabe por quê? Porque eu comprei caixa de parafuso aqui. Comprei 1.500 parafuso. Eu gosto de ter parafuso de todos os tamanhos. Eu fui entrando, ó. Esses caras aqui, ó, 678 unidades de prego. 73 caixinhas de prego vendidas. Então, vende de tudo, cara. Pode pesquisar o que você quiser. Abre as cinco, dez primeiras posições ali, que você vai conseguir ver direto aqui. Não sei se vocês conhecem esse número. Quem está mais perto da gente aqui conhece. Mais de um milhão de pedidos dia, tá? São feitos no mercado livre. Ele voltou a superar essa marca, que antes só era superada em época de Black Friday. Hoje ela é superada dentro, diariamente, do mercado livre. Tá? Outro ponto importante. Eles têm a Melinete, tá? Melinete ou Melinete, como for melhor. Ou se quiser chamar de transportadora do mercado livre. O que é a Melinete, né? São cinco modais, são cinco modos logísticos, né, no mercado livre. Então, aqui eu tenho o Flex, que funciona. São Paulo, Grande São Paulo, você faz a ponta da entrega. Aí eu tenho ponto de envio. Ponto de envio já chegou até no Nordeste, galera. O Melinete já chegou até no Nordeste. Rodrigo Lago, que deve estar aí. Nosso aluno foi ativado no ponto de envio em Salvador. Vitor, Dourado, também foi ativado em Recife, lá. Até tive o prazer de conhecê-lo em 2019, quando a gente foi a Recife, fazer uma palestra no Sebrae. Então, já chegou em todos os lugares, praticamente, o ponto de envio. O que é o ponto de envio? Você posta o teu produto como se fosse uma agência dos Correios, mas são várias lojas espalhadas pelo Brasil. E eles levam isso na rede de transporte deles normais, beleza? Fechou? Aí a gente tem o coleta, que é, eles passam para coletar. E aí segue ou de transportadora ou de correio. Eles têm o full filmit. E não vai estar errado se vocês verem assim, tá, full. Muita gente escreve full ou muita gente fala full filmit. Se você for escrever full filmit, tem dois L's aqui. Não sou o professor Pascoalho, mas só para vocês entenderem. E se você for escrever full, normalmente a gente escreve full com dois L's ali, porque é até a nomenclatura que o Melio usa. Então, esses modais, e tem o Correio para quem está ainda em regiões, né, que não chegou aí no Mercado Livre. E tem os produtos que estão fora de padrões e vão por transportadores ali por conta do Sebrae. Então, isso daqui é um ponto muito forte. É a logística mais evoluída que a gente tem em Marketplace. Ponto, ponto, ponto. Não sou acionista do Mercado Livre, viu, gente? E não ganho nada no Mercado Livre. Estou aqui porque, realmente, ele é 40% do nosso faturamento hoje ainda. Mesmo a gente vendendo há seis anos, só com a minha empresa, e eu vendendo há quase 10 agora, já praticamente 12, na verdade, dentro dos Marketplace, desde 2009, tá? Então, esses são os pontos muito fortes quando a gente fala de Mercado Livre. Então, se você não vende e tem outra pessoa vendendo, tem alguma coisa errada. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma